Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Meu nome é Tiana Pilger e hoje eu vou falar de uma planta que é muito, muito conhecida. Eu acho que até no mundo inteiro, que é a espadinha. Olha só que coisa mais linda, gente. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a espadinha, a origem dela, tá bom? Como eu faço para replantar e olha a quantidade que eu já consegui fazer aqui em casa de apenas um pezinho dessa espadinha. Bora lá para o vídeo então, pessoal? Essa espadinha é a mini espadinha, conhecida também popularmente como espada de São Jorge. E essa mini espadinha, o nome dela é Sansevieria, tá? O nome espadinha ou espadinha de São Jorge são nomes populares, né? A Sansevieria, gente, ela é originária da África e da Ásia, ou seja, uma planta nativa dessa região. Mas como nós podemos estar fazendo a proliferação dessa plantinha, fazendo muda? Dessa que vocês estão vendo aqui, apenas uma. Essa aqui é a matriz e eu fui tirando todas as outras mudas dessa matriz aqui. Olha que coisa linda que estão essas plantinhas. E são plantinhas de muito fácil cultivo, requer poucos cuidados e você pode estar decorando o seu ambiente. Quarto, sala, cozinha, varanda, escritório, aonde você desejar estar colocando essa linda plantinha, gente. E hoje eu vou fazer um replante para estar mostrando para vocês como é que eu faço a minha aqui em casa. Então essa variedade aqui da espadinha é a mais comum, viu pessoal? Olha só, ela é uma plantinha simples, mas muito linda. E visto que ela é de muito fácil cultivo, então qualquer pessoa, qualquer dona de casa, até mesmo quem não é dona de casa, vai ter condições de estar cultivando essa planta. Essa aqui, pessoal, olha só, é a variegata. Eu consegui essa linda mudinha, já passei para cá, olha que coisa mais riquinha, está bem firme, já está crescendo folhinha nova. Olha que coisa mais linda. E eu espero tirar bastante muda dessa aqui porque ela é muito linda também, muito ornamental. Então, gente, essa plantinha, eu vou estar fazendo um replante e vou estar falando um pouco dela. Olha, do que que essa plantinha gosta? Eu estou usando aqui, olha, esses dois potes amarelos, porque eu gosto do tom amarelo e eu acho que ela vai ficar muito bonita nesse potinho quando ela estiver desenvolvida. Eu vou estar arrancando aqui umas mudinhas. Vou aproveitar que essa aqui, gente, olha só como que é fácil para vocês verem. Coloquei essa e dessa já transformou nessa muda aqui. Olha que coisa linda. Então eu vou estar arrancando essa para estar plantando para vocês. E eu tenho uma outra também que já tem muda, essa já tem, tá? Olha só que fácil que é. E essa aqui, olha só, eu vou estar tirando as duas que estão mais separadinhas para estar fazendo o replante para vocês estarem vendo. Vou tirar essa primeiro. Mas aí enquanto eu estou tirando aqui, pessoal, eu vou estar falando com vocês, né? Do que que essa plantinha gosta? Sol, sombra. Aqui em casa, gente, eu coloco ela numa boa claridade. Ela não está no sol e nem meia sombra. Na verdade, ela está na sombra. Olha que muda linda, gente. Dá para ver, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui para baixo. Olha que lindeza. Bem saudável. E eu vou estar fazendo nesse pote aqui. Vou estar enterrando assim. Gente, não é difícil. Tem gente que costuma fazer... Deixa eu cavar um buraco mais fundinho. Que costuma fazer a muda com essa plantinha aqui. Das próprias folhas. Vão cortando a folha. Eu, pessoalmente, nunca fiz, tá? Nunca experimentei. Está fazendo. Olha só, que fácil, fácil. Você enterra. Depois eu vou ter que acrescentar um pouco mais de terra. Para ficar mais altinho. Como eu sempre falo, não é bom você estar colocando, enchendo logo assim na primeira vez que você vai fazer a sua muda. Não é bom que você enche até em cima de terra. Porque depois você vai querer botar uma terrinha nova com um adubo. E não vai ter como você estar colocando. Você vai ser obrigado depois a estar tirando um pouco da terra para estar colocando mais. Viu, pessoal? Então, não convém você encher o potinho. Você que não tem tanta experiência, né? Até em cima. Deixa eu soltar essa aqui. Olha que muda, linda, gente. Fácil, fácil. Olha só. E você está tirando as raizinhas. Então, não tem problema nenhum. Vou cavar um buraquinho aqui com a mão mesmo, que fica mais fácil. Essa planta, gente, como eu estava falando, ela gosta de meia sombra, tá? Meia sombra. Aqui em casa ela está na sombra. Você vê que ela se adaptou bem à sombra. Mas será que você pode estar aguando muito essa plantinha? Não, por quê? Porque essa planta, a espadinha, ou a sansevieria mini, ela não gosta de muita água porque ela apodrece. Então, você não vai estar colocando água todos os dias. Na verdade, essa plantinha, ela sobrevive até 20 dias. Se a sua localidade aí é um clima assim mais frio, ela vai se adaptar muitíssimo bem, tá? Em locais mais frios também ela vai se adaptar muito bem. Tem pessoas que colocam o sol pleno. Ela não fica bonita ao sol pleno, mas ela tolera. Ela vai ficar lá meio amareladinha, meio esturricadinha, mas vai suportar também. Mas o ambiente ideal para ela é a sombra com bastante claridade. De vez em quando você está levando ela para o sol, tá? Para ela pegar um solzinho. E o sol muito forte, na minha opinião, não combina com essa linda plantinha. Arrega 20 em 20 dias. Se estiver muito quente, você pode estar colocando uma vez por semana, porque ela vai ficar bem, tá? Agora, ela gosta de adubo? Ela gosta porque ela é uma planta para ela crescer, desenvolver bonita, verdinha, saudável. Você pode estar colocando um substrato assim, bem forte, bastante adubado, tá? Pode ser o adubozinho que você faz aí na sua casa. E pode ser o adubo químico também. Você pode estar colocando que essa plantinha vai ficar linda e maravilhosa, tá? Aqui em casa, gente, eu coloco essas plantas. Eu fiz esse monte, essa quantidade aqui que vocês estão vendo. Porque eu coloco no cantinho aqui em casa, nessa meia parede que eu tenho entre a sala e a cozinha. Então, eu faço aquela fileirinha dessa plantinha em cima daquele meio muro ali, daquela meia parede que eu uso entre a sala e a cozinha. E ficou muito bacana. Depois, eu vou tirar uma foto e vou estar mostrando para vocês como que ficou lindinho essas plantinhas dividindo ali a meia parede. Então, pessoal, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês com relação a essa linda plantinha que é a mini espada. E se vocês gostam do vídeo, não deixem de curtir o canal, de estar compartilhando com outras pessoas. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Eu vou ficar muito agradecida. E por hoje, esse é o vídeo. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.